A nossa equipe de reportagem está aqui na Alameda Cosme Ferreira, no bairro do Coroado, zona leste de Manaus. Uma das vias mais movimentadas da nossa cidade. Desde as primeiras horas do dia você consegue perceber um grande fluxo de veículos, principalmente em direção ao centro da cidade. Mas a gente veio aqui, não foi para falar sobre o trânsito de veículos não, mas o trânsito de pedestres, que acaba sendo prejudicado por um grande problema. O problema dessa cratera, que a gente nem pode chamar de buraco. É uma cratera enorme, tem uma tubulação de esgoto e como você pode ver, não tem nenhum tipo de proteção aqui. E é fundo, viu gente? É muito fundo. O que acaba colocando em risco a vida de pedestres. E olha que muita gente já caiu aqui, incluindo crianças e idosos. Agora o perigo, além da queda, é que a pessoa pode cair e acabar indo parar na pista, na frente de um caminhão de uma carreta como essa. E aí, meu amigo, o risco desse acidente, dessa queda se tornar fatal é ainda maior. A nossa equipe de reportagem foi procurada por um cidadão que parou nossa equipe para denunciar. Olha só, muito bom dia para você. Você possui uma deficiência visual e é bastante complicado para você a situação desse buraco, não é isso? Ah, com certeza. É um perigo iminente todos os dias. A gente que mora aqui nas mediações está todos os dias indo e voltando por aqui. Isso torna um perigo muito grande para nós deficientes, porque a qualquer momento a gente pode vacilar, apesar do uso da bengala, cair e acontecer um acidente muito grave com a gente. Então, apelo aí às autoridades que possam dar uma olhada com muito carinho nessa situação, porque a acessibilidade da nossa cidade deixa muito a desejar, né? Ainda mais essas situações assim que nos prejudicam mais ainda o nosso caminhar, o nosso ir e vir. Tá certo. Como é seu nome, meu amigo? Paulo Sérgio. Olha, o Paulo Sérgio está se preparando para pegar um ônibus, é isso? Isso. Estou indo para o trabalho. E aí todo dia você precisa passar aqui por esse lugar e acaba correndo risco de cair nesse buraco? Tem que ter alguém sempre de olho para dar uma força aí para passar, né? Senão, a gente está com um perigo iminente aí, como você está vendo aí. E já faz muito tempo que essa situação persiste aqui. Então a gente faz um apelo aos órgãos competentes que possam resolver esse problema o quanto antes, inclusive antes que o pior aconteça, porque como você pode ver, essa é uma via com grande fluxo de pedestres e de veículos. Então é muito arriscado, é muito perigoso a situação desse buraco que fica aqui na zona leste de Manaus.